Música Boas práticas na cozinha são fundamentais para a elaboração de receitas, mesmo que para consumo caseiro. Se você gosta de fazer geleias e compotas, preste atenção nestas dicas do Emater Responde. O Emater Responde de hoje vai responder a dúvida técnica da telespectadora Clarice da Silva, que reside na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Ela pergunta como fazer para esterilizar vidros, pesar e também como deve controlar o prazo de validade, no caso da execução de compotas e também de geleias. A Clarice aproveita a ocasião para agradecer o envio de um livro de receitas da Emater. A partir deste livro, ela conta que já executou diversas receitas. E quem vai responder a dúvida técnica da Clarice é a nutricionista da Emater, Leila Guizoni. É contigo, Leila. Olá, Clarice. Então, tirando suas dúvidas hoje sobre a questão das compotas e conservas, primeiro é importante dizer que é sempre bom ter boas práticas dentro de uma cozinha, né? Ter uma boa higiene, isso tudo vai influenciar na durabilidade do produto que tu vai estar fabricando, fazendo de forma caseira, né? Para tu ter durante um longo tempo na tua casa. Primeiro a gente vai começar com a questão da esterilização dos vidros, então, né? É sempre importante pegar um vidro em bom estado, né? Sem rótulos, um vidro que esteja íntegro, né? E a gente vai fazer a esterilização utilizando água fervente. Nós já colocamos aqui uma panela com água. A gente vai mergulhar esse vidro na água, né? Pode ter um pouco mais de água, para ele, quando for borbulhar, ele vai estar cobrindo esse vidro, tá? E vamos deixar durante 15 minutos. A tampa também vai sofrer o mesmo procedimento, tá? Nós vamos colocar na água fervente. A tampa é importante sempre ser tampa nova, né? Porque uma tampa usada, ela pode começar a enferrujar aqui nas bordas e isso vai influenciar na qualidade do teu produto também. Então, a gente vai fazer a mesma coisa do vidro. E nós vamos deixar durante uns 10 ou 15 minutos fervendo nessa água, né? Depois, retira dessa água, deixa ele escorrendo com a boca virada para baixo, né? Num pano, numa toalha limpa, tá? E aí sim vai estar pronto para utilizar, para envasar o produto que tu vai estar fazendo, né? Seja conserva, compota, geleias, né? O que for o produto para ser armazenado. Quanto à questão do prazo de validade, geralmente dura de 6 meses a 1 ano, tanto conserva quanto compota e chimia ou geleias, tá? Isso vai depender também, vou frisar novamente, da questão das boas práticas, os procedimentos que tu vai estar utilizando com higiene dentro da tua cozinha. Bom, quanto à questão da pesagem, a pesagem é importante tu pegar esse vidro, pesar numa balança, anota o peso do vidro com a tampa, tá? Depois que tu envasar o produto que tu vai estar fazendo, né? Depois de pronto, tu vai pesar novamente e aí desconta o valor do vidro. Aí tu vai ter o peso real do alimento que tu estás produzindo. É importante frisar que dentro da tua cozinha, né? Tu vai ter essa questão das boas práticas e que pode diferir um pouco, né? Quando é dentro de uma agroindústria, de uma indústria maior. Os mesmos procedimentos de boas práticas vão influenciar na validade do teu produto e na qualidade. Claro que, caseiramente, é a forma mais simples, né? De fazer a esterilização do vidro. E nas indústrias, as agroindústrias, tem outros procedimentos que podem ser utilizados, métodos químicos, né? E outros. Mas a forma mais prática dentro de uma produção caseira é dessa forma, fervendo o vidro. Espero que tenha respondido as tuas perguntas. Qualquer dúvida, ficamos à disposição. Se você tem um pomar, seja comercial ou doméstico, já deve ter se deparado com um inimigo natural, pequeno, mas que faz muitos estragos. A mosca da fruta é uma praga que prejudica a produção de frutíferas. É nas frutas que esse inseto encontra os nutrientes necessários para a maturação dos seus ovos. E é dentro das frutas que elas depositam estes ovos, deixando também uma porta para a entrada de fungos e bactérias. A consequência da ação da mosca da fruta é a queda das frutas, o apodrecimento e o prejuízo para os fruticultores. Mas resolver esse problema pode ser fácil e barato. Esse é um método muito simples que nós desenvolvemos na Imater, que é uma isca para controlar a mosca da fruta. É o bichinho da goiaba, quando larva, mas que ele ataca a goiaba, que ele ataca a laranja, que ele ataca o pêssego, a ameixa, que ataca as frutíferas nativas, como a uvaia, o araçá, a guabiroba, enfim. E depois ele se alastra e ataca violentamente todas as culturas frutíferas. Com essa medida, nós estamos conseguindo fazer um excelente controle populacional. Porque nós pegamos uma garrafa de meio litro de refrigerante, uma garrafa PET, e fizemos quatro furos do tamanho de um prego 17x27, um prego quente, que forma um orifício adequado, de forma que as abelhas não entrem, de forma que a perda por evaporação seja mínima, e de forma que não entre água, fazendo com que o suco dure muito mais. E um detalhe, esse suco é de laranja, é suco de fruta, que já caiu, que ia apodrecer. Então, ele consegue ser um atrativo superior ainda, porque ele já passa para uma fase ácida, mais rapidamente. Então, forma o ácido acético, forma um cheirinho de suco azedo, que exala aqui pelos orifícios, e as moscas chegam aqui na proximidade, são atraídas, entram na garrafa e depois não conseguem mais sair. Aqui nós temos já uma amostra de 15 dias, aproximadamente, de colocação da isca. Veja a quantidade de insetos que foram capturados e que deixam de estar causando prejuízo no pomar. Sendo um exemplar por árvore, sempre colocado do lado do sol nascente, porque as moscas gostam de, no primeiro sol da manhã, se aquecer, aquecer as asas, para poder voar. Então, elas tendem a ser atraídas imediatamente, na primeira hora do dia, entrando na garrafa e não saem mais. Assim, nós estamos preservando o pomar, estamos preservando os frutos, o rendimento do agricultor, e não estamos causando nenhum impacto no meio ambiente. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4,87, sem variação. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 4,21, com elevação de 0,48%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 5,91, com aumento de 0,34%. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,18, com queda de 0,31%. E o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 4,16, com elevação de 1,22%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 0,92, sem variação. Confira depois do intervalo. Sabores e Cafés da Colônia, o novo roteiro de turismo rural na Serra Gaúcha, em Picada Café.